Nossos repórteres chegam com novas informações sobre a morte de um dos líderes do PCC na Baixada Santista. Põe no ar! Ocupando um cargo de confiança na hierarquia da maior facção criminosa do país. O traficante Danone comemora mais um feito. Rodrigo Pires, de 40 anos, era conhecido como gerente do progresso em Guarujá, litoral sul de São Paulo. Danone era aliado de Marcola e responsável por gerir os disciplinas. Integrantes da facção responsáveis por punir outros membros que tenham infringido regras impostas pelas lideranças. Com mais de 15 crimes, a ficha criminal do narcotraficante era enorme. Danone era acusado de matar o sargento da PM, Marcelo Fucura, em Santos, em 2012. Em 2015, a facção resolveu inovar no envio da cocaína pelo Porto de Santos, o maior da América Latina. O criminoso contratou atiradores e mergulhadores para ficar em barcos ao redor das embarcações da Receita Federal. E com isso, garantir o envio seguro da droga. Em uma das ações, os traficantes chegaram a atirar contra as embarcações da Receita. Em 2023, a casa da esposa de Danone foi alvo de uma operação da Polícia Civil com apoio da Marinha. No local, os agentes encontraram um fuzil, pistolas e muita droga. Quando os policiais chegaram, Danone já tinha fugido. Dominando uma comunidade cercada pela água e com acesso apenas de barco, Danone foi morto em um confronto com policiais do COI, o Comando e Operações Especiais, tropa de elite da PM Paulista. As equipes do Comando e Operações Especiais acessavam a região de barco, quando avistaram de longe, no alto de uma janela, um indivíduo armado, fazendo a segurança do lugar com um fuzil. Os policiais do COI tentaram invadir o edifício e viram um suspeito correndo para dentro de um apartamento. Quando os policiais tentaram invadir o imóvel, houve o confronto. A equipe foi recebida a tiros por três indivíduos, entre eles Danone, um dos chefões do PCC. Os três feridos foram trazidos para esta UPA aqui do Guarujá, no litoral de São Paulo. Os três suspeitos baleados no confronto não resistiram aos ferimentos e morreram. Nenhum policial ficou ferido. A área dominada pelo PCC acende um alerta nos órgãos de segurança pública sobre uma possível ligação de Danone com o mega traficante foragido, André do Rep. Com a ação envolvendo o traficante Danone, chega a 26 o número de mortos em operações da Polícia Militar na Baixada Santista. A operação Verão não tem data para terminar e o reforço policial segue em todo o litoral. Obrigado. Obrigado.